Bom dia pessoal, estamos aqui hoje para conhecer o motor do Punto T-Jet, beleza? O motorzinho turbo do Punto T-Jet. Vou estar demonstrando para vocês as peças dele, o que tem de diferença, o que nós encontrou aqui dele de interessante. Vamos lá. Esse aqui é a árvore de manivela do Punto 1.4 T-Jet, muito semelhante à parte de baixo do Firezinho 1.4, porém esse aqui é preparado, né? Esse aqui é os pistões dele, certo? Você pode ver ali, motorzinho 16 válvula, classificação do pistão aqui é B.4, certo? Pode ver que ele é mais afundado aqui, porque é o motor turbo, né? Proteção aqui na saia dele, certo? A bielinha dele, ela já vem com numeração, os casquilos da biela são bem fininhos, certo? Lubrificação na parte de baixo desse pistão, você pode ver que ela é totalmente fechada, diferente dos outros motores, que tem aquela entrada ali nos furos do anel, esse aqui não tem, como vocês podem observar. Eu estou desmontando os anéis deles para vocês conhecerem também. O que chama a atenção nesse motor é que ele possui esse sub-bloco, que é igual do Fire mesmo, o Fire Evo. Possui sub-bloco, a parte de baixo dele é muito semelhante. O que muda também é o volante. Esse volante, galera, ele é dividido em duas partes, porque ele tem a parte onde corre a embreagem, certo? Parece que é tipo um ribite ali, e a parte do peso do volante, separado, os parafusos vai lá dentro. Bem diferente dos outros volantes convencionais que nós estamos acostumados a ver. O que mais que esse motor de ponto T-Jet tem, que chama a atenção nossa? É essa peça aqui, esse aqui é o turbo dele, né? É a turbina dele, nós vamos estar desmontando. Ela é uma turbina variável que ainda utiliza o vácuo ainda. Ela não é eletrônica, ela possui essa válvula aqui, ó. Aqui vai ligar na mangueira lá no coletor de admissão, faz o vácuo do motor para a turbina fazer a variação dela, ó. Posicionar ela aqui com a mão para vocês verem. Não estou conseguindo aqui, ó lá. Aqui ela faz a variação abrindo essa borboleta aqui, ó. Abrindo essa, como se fosse essa janelinha aqui, ó. Para vazar ali a alta pressão do turbo para cá e retornar para o escape. Vou estar desmontando para fazer um vídeo só sobre ela para vocês. Essa é a bomba de óleo, bem semelhante à do FireEvo, mas é por esse motor aqui, a turbo. Ela é mais aprimorada, vamos dizer assim. Esse motor possui radiador de óleo também, como vocês podem ver, entendeu? Agora vamos lá para o bloco do motor. O que chama a atenção nesse motor é isso aqui, ó. Vou virar para vocês verem. Ele possui o jet cooler. Está vendo onde está o meu dedo? Igual o FireEvo 1.4Evo. Aquilo ali é um jato de óleo que é jogado lá na base do pistão. Para que esse jato aqui é jogado? É jogado para esfriar o pistão, entendeu? Se chama jet cooler, vai aqui embaixo. Aqui embaixo do pistão, ele joga lá para esfriar o pistão. Igual no FireEvo 1.4. No motor turbo também ele tem. Aqui estão os casquilhos, né, do bloco. Aqui embaixo tem o cilindro, o motor 4 cilindro. O bloquinho, se você olhar, é o mesmo do FireEvo 1.4. Visualmente, porém, é preparado que é turbo. Vamos lá para a parte de cima do motor agora. Essa aqui é a parte de cima dele. O cabeçote dele, ó, para vocês verem. O cabeçote de 16 óvulos. Tem 8 de admissão e 8 de escape. Esse cabeçote aqui, ele é repartido em duas partes. Uma é onde está localizadas as válvulas, que é essa parte aqui. Eu vou estar fazendo um vídeo só explicando só sobre ele desmontando. E essa aqui, nós vamos estar desmontando. Vou mostrar para vocês. É a parte de cima do cabeçote onde estão montados os comandos. Detalhe, esse carro, ele é tuxo hidráulico. Entendeu? Esse aqui é o tuxo. Aqui embaixo, ele é hidráulico. Entendeu? Eu tenho um vídeo explicando sobre esses tuxos. E aqui dentro, está os comandos que acionam ele. Aqui embaixo, está o comando. Detalhe, ele é dois comandos. Vocês estão vendo um só desse lado, porque aqui é onde está a copulia da correia. Aqui atrás, está os dois comandos. Uma acionando as válvulas de admissão e outra de escape. Um detalhe interessante, que esses comandos aqui atrás, eles são acionados por engrenagens. Vocês vão ver as engrenagens ali. Vou pegar para vocês ver as engrenagens ali. Essa aqui é a ferramenta que te pôr no ponto, ele está travado. Entendeu? Esse aqui é onde vai o filtro de óleo dele. O filtro de óleo dele é desse modelo, é de refil. Entendeu? De refil, você troca só essa parte ali do papel aqui. Vou tirar ela para vocês verem. Troca só essa parte do papel aqui. Tem que estar aqui dentro, depois eu tirei. Vai montado nesse conjunto. Vou pegar a engrenagem aqui para vocês estarem conhecendo ela. Espera aí que eu vou achar aqui, só um minutinho. Ah não, a engrenagem eu deixei no outro carrinho ali. Entendeu, galera? Esse aqui é a parte de dentro do motorzinho. Eu vou estar aí desmontando e fazendo um vídeo mais por parte dessa aqui dos comandos. Para vocês estarem vendo, beleza? Espero ter ajudado vocês aí, demonstrando como é o motorzinho do ponto jet por dentro, beleza? Do ponto jet com o motorzinho turbo. Eu vou estar explicando mais para vocês sobre a turbina no próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima aí, galera. Valeu, tchau, tchau.